Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à 15ª edição do MBX Webinar. Eu sou a Ellen e vou acompanhar vocês aqui durante o nosso encontro. Em específico, hoje vamos apresentar para vocês o MBX Webinar do MB em gestão tributária. Bom, o nosso encontro ele terá uma duração de até uma hora e vocês conseguem já perceber um cenário um pouquinho diferente, vai ser num formato de podcast e eu espero que vocês gostem bastante do nosso formato. Se já estiverem gostando, por favor, comentem aqui no chat que a gente vai estar por lá também analisando todas as sugestões e feedbacks de vocês. A gente compreende que esse momento de decisão de qual MBA seguir é muito importante e é muito gratificante poder contribuir com vocês nesse momento, nessa escolha desse MBA que vai auxiliar vocês na trilha do desenvolvimento profissional de cada um. O MBA é a continuação de uma jornada e cada jornada ela é única, assim como você que está aí do outro lado da telinha. Antes da gente começar, eu gostaria de iniciar um vídeo, uma chamada para vocês do porquê é importante ser MBX PESALC, a certeza de ser único. Certeza é um negócio duro de se ter. Crescemos achando que confiança se conquista através dos feitos, mas é pela fé de que ser diferente é estranho, quando na verdade é singular. Entendemos depois de um tempo que para transformar o mundo, começamos aperfeiçoando o nosso. E neste mundo de possibilidades, logo se vê que há mais de uma verdade. Sucesso não é necessariamente monetário, é pessoal. E cada um tem o poder de construir o seu. Dizem que certeza na vida é uma só, mas te oferecemos uma nova, a de que o curso da sua jornada é único, igual você. MBX PESALC, a certeza de ser único. Que incrível, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Bom, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona a dinâmica. A gente vai receber aqui dois convidados importantes durante a jornada de vocês, aqui no MBX PESALC. E tem algo bem especial. Ao final do sorteio, ao final, perdão, ao final do nosso encontro, vamos sortear um kit do MBX PESALC. Então, é muito importante que você fique até o final aqui do nosso encontro, que o pessoal vai disponibilizar o link para preencher o formulário com o seu nome e o seu e-mail até o final. Vamos lá iniciar, então. Hoje eu estou aqui com o Andrus, que é padrinho do MBX em gestão tributária, e com o professor Aroldo Torres, que é membro da equipe de coordenação do curso. Andrus, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal de casa? Claro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Andrus, padrinho do curso de gestão tributária. E hoje eu estou aqui junto com a Ellen, com o professor, para a gente tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Então, aproveitem o chat, vão mandando todas as dúvidas que tem o pessoal pronto para responder vocês também. E as dúvidas chegam até a gente. Obrigada, Andrus, por se apresentar. Eu passo, então, a palavra ao professor, que faz parte da coordenação do curso. Professor Aroldo Torres, por gentileza, poderia se apresentar? Vou contar um pouquinho da sua trajetória aqui no MBA. Claro. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, nos acompanhando neste momento, participando deste webinar. Eu sou Aroldo Torres, gestor de projetos do PSG, doutor em economia, e também aqui, membro de coordenação deste MBA. E vai ser um enorme prazer estar aqui com vocês, discutindo, tirando as dúvidas de vocês e contribuindo para esse processo de tomada de decisão de vocês. Obrigada, professor, pela apresentação. Então, a gente vai iniciar o nosso bate-papo com o Andrus, padrinho do curso. Andrus, explica para o pessoal de casa o que é o apadrinhamento aqui no MBA USPESALC, como que vai ser essa jornada. Claro. Legal. Então, aqui, pessoal, no MBA USPESALC, a gente adota o formato de apadrinhamento. E, nesse formato, a gente tem uma equipe preparada para acompanhar vocês durante toda a trajetória do curso. E eu, por exemplo, sou o padrinho de vocês nessa etapa inicial das inscrições. Então, é basicamente assim que funciona. Obrigada, Andrus, pela contribuição. E a gente já vai iniciar, então, as perguntas para o professor Aroldo. Então, uma questão bem clássica, professor Aroldo, passa para o pessoal de casa, qual é o programa do curso, quais são as disciplinas, como que está dividido, e a estrutura dos módulos aqui do MBA? Bom, essa é uma pergunta que talvez muitos de vocês se façam e queiram efetivamente compreender esse processo em torno da grade. Mas, para explicar essa questão da grade, eu gosto sempre que vocês relembrem alguns aspectos. Primeiro, nós estamos falando de um curso que tem uma duração de 360 horas de carga horária de disciplina. Claro que o curso total tem 400, 40 horas é de monografia. Porém, aqui na nossa discussão, 360 horas são de disciplinas. Ou seja, você estará aqui conosco por 18 meses. Ao longo deste período em que você estará conosco, nós costumamos dividir a nossa grade em módulos ou costumeiramente aquilo que você conhece como semestre. Portanto, nós teremos três módulos, três semestres de disciplinas. Cada módulo tem uma característica comum. Ou seja, tem módulos que têm um fio condutor, um elo que conecta essas disciplinas. E eu explico. Vamos imaginar agora você que vai iniciar o seu curso conosco a partir do dia 11 de maio. Ou seja, no dia 11 de maio, você inicia conosco este curso. Quais são as disciplinas logo que você vai iniciar? Você terá disciplinas como contratos mercantis e civis, direito tributário, matemática financeira, finanças corporativas. Olha só que interessante. Só por essas disciplinas que eu narrei e que compõem o bojo do primeiro módulo, você percebe que ele é um módulo introdutório. Ele é um módulo onde você terá a capacitação daquilo que é necessário, ou seja, daquilo que é necessário como nivelamento de conteúdo para conseguir se aprofundar nas próximas disciplinas. Ou seja, é aquilo que vai te dar a base conceitual para entender efetivamente como é que se dá a gestão tributária que acontece quando? No segundo módulo. No segundo módulo, nós entramos especificamente sobre um olhar detalhado de cada tributo. Por exemplo, com disciplinas como gestão de tributos sobre o comércio exterior, ou seja, aqui olhando para imposto sobre importação, gestão do imposto de renda e da contribuição social sobre o núcleo líquido, o IR e a CSLL são tão importantes que nós vamos ter aqui quatro encontros para discutir essa tributação. Depois, gestão do PIS e da COFINS, gestão do IPI, gestão do ICMS, gestão do ISS. Então veja, módulo 1, fazemos um nivelamento em termos de disciplinas para que você consiga acompanhar, formar a sua base de conhecimentos, especificamente para a gestão específica dos tributos que se dá no segundo módulo. Então, ora, eu fiz o nivelamento no módulo 1 com as disciplinas, como comentei, contratos mercantis, direito tributário, contabilidade societária, gestão de custos. No segundo módulo, nós aprofundamos cada tributo. Mas o grande objetivo é você chegar ao terceiro módulo, onde você vai conseguir, tendo entendido cada tributo, aplicar com vistas a quê? A planejamento tributário. Então, neste momento, a gente tem algumas disciplinas no último módulo, que é a parte de estratégia, que é a parte de definição daquilo que lhe cabe melhor na sua organização sobre o ponto de vista tributário. Então aí nós teremos algumas disciplinas como planejamento tributário nas empresas, gestão do processo administrativo, ou seja, gestão do processo tributário administrativo, gestão tributária nas reorganizações societárias, e até disciplinas de tópicos avançados em tributos. Portanto, indiretamente, esta é a grade que compõe o nosso curso, nesses três módulos que eu mencionei para vocês. Obrigada, professor Haroldo, por passar toda essa estrutura. Se você aí de casa precisa da ementa detalhada com a bibliografia do curso, chame a madrinha, no caso o Andrews, mas também tem a Nayara, que está ali acompanhando no nosso WhatsApp. Então, se você já quer receber a ementa completa do curso, pode solicitar junto com a Nayara. Se me permite também, professor, a gente também conta com o módulo de nivelamento no curso. Como o professor bem colocou, a gente tem as disciplinas de noções elementares de contabilidade 1 e 2, e também as noções básicas de direitos tributários, que vão compor aí uma base para que as pessoas que têm já um certo distanciamento, que não veem essas disciplinas, tenham essa oportunidade de se atualizar antes de iniciar efetivamente no curso. Exatamente. Obrigada, Andrews, por lembrar. E eu falo para o pessoal de casa que quem já está inscrito no MBA já tem acesso a essas aulas, estão liberadas desde o dia 13 de fevereiro, né, Andrews? Caso você ainda não saiba como acessar as aulas, também pode chamar a Nayara, que ela vai orientar cada um de vocês. Acessem essas aulas que são importantes para o desenvolvimento e na trilha de vocês da jornada aqui do MBA. Andrews, já que você se permitiu a fala, quando iniciou as inscrições do MBA em gestão tributária, até quando vão também as inscrições ali no site? Perfeito. As inscrições, elas já estão abertas, tá, Aileen? E elas... A gente tem ali o início previsto das aulas normais do curso a partir do dia 11 e do 5. Então, as inscrições, elas se estendem até 7 dias após essa data. Então, você que está aí nos assistindo, já pode acessar o nosso site, mbaeuspesalc.com, também realizar a inscrição de vocês. Legal. Obrigada, Andrews. Já que você também já falou sobre o processo de inscrição, fala para o pessoal de casa quais são os dias da semana que vão ter as aulas do MBA e também o horário das aulas. Perfeito. As aulas do MBA em gestão tributária, elas ocorrem no formato ao vivo, sempre às quintas-feiras, tá, pessoal? No horário das 19h até às 23h. Obrigada, Andrew. Obrigada. Professor, você mencionou, né, explicou toda a estrutura aqui do MBA em gestão tributária e para toda essa estrutura, quem são os nossos professores? Qual é o corpo docente daqui do MBA, o especial que conta para o pessoal de casa? Vocês estão aqui neste momento prestes a se inscrever ou já efetivamente fizeram a sua inscrição num MBA e uspesalc. Quando nós falamos de corpo docente, talvez alguns tenham a impressão de que, olha, eu só vou ter aula com professores da USP, eu costumo dizer que a resposta é não. Ou seja, você terá aqui conosco, é claro que por ser um MBA e uspesalc, mais da metade do nosso corpo docente, sim, é composto por profissionais da Universidade de São Paulo. Porém, o que eu sempre gosto de enfatizar é que quase que metade, o complementar dos docentes são profissionais vinculados ao mercado, sejam eles consultores, sejam eles aqui do outro lado, profissionais que tiveram atuação no CARF enquanto conselheiros, profissionais que estão em consultorias, empresas de auditoria, justamente por qual objetivo? Para trazer para dentro do curso também a discussão prática, aplicada, o dia a dia dos desafios que nós enfrentamos sobre a ótica da gestão tributária. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai ter alguns encontros com docentes russos. Por exemplo, nas disciplinas relacionadas a contratos mercantis, teremos o professor Rogério Alessandre de Oliveira Castro, ele que é professor da Universidade de São Paulo, inclusive da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Depois, Direito Tributário, com o professor Alexandre Naoki Nishioca, ele também que é professor da Universidade de São Paulo e professor da Faculdade de Direito. Depois teremos, por exemplo, Matemática Financeira e Finanças Corporativas, com o professor Fabiano Guasti Lima, que também é docente da Universidade de São Paulo e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP do Campus de Ribeirão Preto. Estou dando aqui alguns nomes de docentes da USP. Poderia falar aqui do professor Silvio Macal, do professor Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que também é docente da USP, ou até mesmo do professor Carlos José Caetano Bacha, que é docente, inclusive, coordenador deste curso. Estes são alguns nomes vinculados à Universidade de São Paulo. E o que eu gosto de dizer, veja, se vocês perceberem, são as disciplinas iniciais do curso, como mencionei. Contratos mercantis, direito tributário, matemática financeira, são justamente as aulas iniciais daquela base. Ou seja, são os docentes da Universidade de São Paulo que irão proporcionar o nivelamento de conteúdo. Os melhores profissionais, os melhores docentes da Universidade de São Paulo, aqueles que estão na vanguarda em termos de conhecimento, é que vão lhe propiciar acesso a esse conteúdo. Porém, à medida em que nós avançamos e vamos nos especializando, nós temos a contribuição de alguns profissionais do mercado. Por exemplo, quando a gente for falar de contabilidade aplicada à gestão tributária, nós teremos aula com o professor Silvério das Neves. Ele, por exemplo, tem livros na área de contabilidade, foi auditor fiscal da Receita. Quando falarmos, por exemplo, sobre gestão do IPI, teremos aula com o professor Humberto Bonavides Borges. Ele, que, inclusive, é um dos grandes escritores em termos de livro didático e de material pedagógico na área de tributação. Quando falarmos de gestão do ICMS, teremos aula com a professora Dulcinea Lopes dos Santos. Aliás, ela é que vai tratar a questão do SPED fiscal, como que funciona e todos esses detalhes. Então, eu faço questão de narrar esses nomes, mas para deixar muito claro o seguinte. Uma parte das disciplinas é oferecida por professores da Universidade de São Paulo, docentes que estão na vanguarda do conhecimento dessas áreas e que vão lhe trazer, lhe proporcionar a questão do conteúdo base, da formação, do eixo de solidez em termos de conteúdo inicial. E com o passar das disciplinas, no aprofundamento, a gente tem aqui uma grande participação de profissionais externos, sejam consultores, ex-auditores fiscais, ex-conselheiros do CARF. E aí a gente poderia dar vários nomes, como o professor Filipe Dutra Dantas, como o professor Ubirajara Tamarindo, como o professor Ricardo Campos Padovese, enfim, dentre outros professores que estarão conosco. Mas essa é a estrutura central que compõe o nosso corpo docente. Obrigada, professor. Então, você aí de casa, fica ligado que a gente vai ter aqui dentro do MBOS PESAL, que não só profissionais com renome da academia da USP, mas também do mercado de trabalho, que vai trazer muitas práticas, que nem o professor mencionou. E também vocês têm acesso a uma listagem de alguns dos nossos professores ali no nosso site, na aba professores. Bom, vamos continuar aqui, falando já com o professor, continuar. Qual o diferencial do nosso curso em relação ao mercado, professor? Quando nós falamos de diferencial, eu aqui quero destacar alguns pontos. Primeiro, e lembra que eu comecei a resposta anterior falando do MBOS PESAL pelos docentes. E começa essa resposta pelo MBOS PESAL. Ou seja, qual é um grande diferencial? Você está se inscrevendo, no caso, se articulando, ou iniciando conosco uma jornada que diz respeito a um MBA certificado pela Universidade de São Paulo. Por uma instituição que permeia e que está entre as melhores universidades do mundo e uma das melhores universidades da América Latina. Portanto, é um grande diferencial. É uma sinalização ao mercado que, de fato, você tem uma boa formação, uma boa capacitação, oriunda justamente deste MBA. Vindo inicialmente de uma faculdade, de uma universidade de renome, tal como a Universidade de São Paulo. Então, esse é o primeiro grande diferencial. Segundo diferencial que eu gosto de trazer e abordar aqui conosco. Veja este momento em que nós estamos imersos. Você está tendo conosco aqui, é uma jornada, uma experiência. Você terá um aplicativo, você terá um ambiente acadêmico, em termos de plataforma, uma jornada que começa pelo atendimento, pelo relacionamento. Veja que o Andrews começou a sua apresentação dizendo que ele é padrinho, ou seja, de alguém que vai estar ao seu lado, de alguém que vai te acompanhar no momento de dúvida, ou seja, nós não queremos apenas aqui que você esteja conosco para assistir uma aula e fazer uma prova e, ao final, ter o seu certificado. Nós queremos que você tenha, efetivamente, uma experiência do começo ao fim, tendo como consequência desta jornada, desta experiência, o conhecimento, o conteúdo que vai lhe propiciar acesso a uma melhor posição no mercado de trabalho. Então, o primeiro diferencial, comentei da certificação. O segundo grande diferencial é da experiência, é justamente relacionado à jornada. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer está ligado ao nosso know-how. Ou seja, quando nós olhamos para o PSEG, enquanto instituição aqui operacionalizadora dos MBAs no PESAL, ela é uma instituição que já está, desde 2012, oferecendo cursos à distância. Ou seja, na pandemia de COVID-19, muitas instituições foram quase que, eu diria que, forçadas a caminhar para o ensino à distância. Diferentemente desta instituição, da qual você está se matriculando, da qual, desde 2012, nós já oferecemos cursos à distância. Portanto, temos larga experiência nesta modalidade de ensino. Ou seja, quero enfatizar, certificação, como a jornada, como a trajetória de experiência que você fala conosco. E terceiro, como a instituição de amplo conhecimento nesta modalidade de ensino, já há mais de 12 anos, oferecendo cursos à distância nessa modalidade, ou seja, nessa característica. Então, esses são os grandes diferenciais para a gente iniciar um pouco dessa nossa discussão aqui com vocês. Obrigada, professor. Ainda nessa linha de diferencial, explica para o pessoal que está aí de casa qual é o perfil da turma do MBA em gestão tributária, quem são os nossos alunos, para o pessoal se identificar um pouquinho aqui com a gente. Perfeito. Quando nós falamos do perfil, primeiro vamos olhar aqui o seguinte. Se você está pensando neste curso, eu diria que você tem na sua cabeça pelo menos dois grandes objetivos. Quais são esses dois grandes objetivos? Primeiro, identificar oportunidades na sua empresa, no seu cliente, na sua área de atuação, visando a redução do impacto da carga tributária. Ou seja, você está aqui com um objetivo claro, que é identificar oportunidades de redução, ou seja, de redução da carga tributária bruta sobre a empresa, sobre o setor, sobre a entidade que você está analisando. Esse eu acho que é um grande objetivo. E o segundo, eu tenho certeza que também deve ser evitar a ocorrência de contingências, ou seja, de riscos, tanto para a empresa como para os seus dirigentes, quando nós olhamos para crédito ou quando nós olhamos para as questões fiscais. Ou seja, ao mesmo tempo que você está buscando oportunidades de redução da carga tributária e o impacto sobre a sua organização, você também está buscando evitar a ocorrência de contingências, desses riscos sobre o universo tributário. Quando eu falo, então, que quem está aqui tem buscado essas duas características, tem esses dois objetivos, entenda que, então, em termos de público-alvo, nós temos dois grandes públicos-alvo. Quais são esses públicos-alvo? Nós temos, inicialmente, profissionais que são da área contábil, que são da área fiscal, ou seja, que estão dentro das organizações, na área de apuração, na área, justamente, de identificação, mensuração, escrituração da parte contábil e até mesmo fiscal. Então, ou seja, um perfil muito claro é o profissional que está na área contábil. Qual é o segundo perfil? São justamente profissionais que estão na área jurídica, ou seja, advogados que estão atuando sobre o universo de direito tributário e da gestão tributária. Então, olha que sinergia perfeita. Eu tenho, de um lado, um profissional com o perfil do legislador, com o perfil daquilo que está no arcabouço do direito tributário, e do outro lado, eu tenho o profissional que está na ponta, executando, implementando, fazendo apuração, efetivamente, do valor a ser pago ou da elaboração de toda a documentação acessória. Então, esse é o grande perfil, tanto advogados, quanto contadores, como profissionais que estão na área fiscal das organizações, mas não só, também consultores, também profissionais de consultorias e diversas empresas ligadas ao assessoramento em direto para a gestão tributária. Obrigada, professor. Andres, antes, o professor mencionou um pouquinho da plataforma onde os alunos terão as aulas. Explica para o pessoal de casa ainda, é possível tirar as dúvidas ao vivo durante as aulas? Sim, com certeza, Ellen. É possível, a gente disponibiliza dois chats, inclusive, para o pessoal tirar as dúvidas. Um deles é para fomentar essa interação entre os alunos, porque a gente sabe que é muito rica a troca de experiência e tal. Muitas vezes, a gente traz uma situação que é vivida e consegue compartilhar, inclusive, trazer para os professores responderem as demandas ali. E o outro é para responder as dúvidas especificamente. Então, como é que acontece? Esse chat que tem as dúvidas mais alinhadas com o tema da aula, ele vai ser repassado para o professor e vai ter a oportunidade de ser respondido na própria aula. Caso as dúvidas totais ali não sejam todas respondidas, a gente cria um arquivo e leva o professor para que responda as dúvidas e assim é disponibilizado na área do aluno na sequência, ali na... após a aula ser disponibilizada no formato gravado. Perfeito. Então, pessoal que está aí de casa, fiquem tranquilos que todas as dúvidas de vocês vão ser respondidas. É importante que vocês tenham essa experiência que nem o professor trouxe, ser o nosso diferencial. É importante, então, que vocês tenham essa experiência durante toda a jornada de vocês. Então, fiquem tranquilos que todas as dúvidas são respondidas. Professor, eu vou passar agora aqui para uma dúvida do chat, tá? A gente vai iniciar com o João Santos. Ele fez algumas dúvidas básicas da ingestão tributária. mas a primeira é é necessário ter CRC ativo para iniciar o curso? E a outra também é sobre o mercado, se é necessário falar inglês para realizar o MBA? Bom, as duas perguntas do João são muito interessantes. Primeiro, João, você percebeu que quando eu comentei sobre o perfil do aluno, do nosso público alto, eu mencionei que eu tenho contadores e ao mesmo tempo eu mencionei que temos advogados que estão na área tributária. Portanto, eu não tenho uma restrição ou um pré-requisito do ponto de vista de ser registrado no seu órgão de classe, seja no Conselho Regional de Contabilidade ou até mesmo na UAB. Pelo contrário, o nosso único pré-requisito, perdão, é que você tenha um curso de ensino superior para que efetivamente possa estar aqui conosco cursando um MBA em gestão tributária. Então, a resposta é não, você não tem como pré-requisito ou precisa ter necessariamente aqui ter o seu registro nos conselhos de classe. Segundo ponto, quando nós olhamos para a questão da tributação no Brasil, já vou começar a dizer alguns pontos para vocês. A tributação no Brasil é complexa, ou seja, eu tenho um alto custo de conformidade e ela é específica, ou seja, o sistema tributário nacional, ou seja, o sistema tributário brasileiro, ele na realidade ele é sui generis, em outras palavras é a nossa jabuticaba. Por ser a nossa jabuticaba, nós vamos nos debruçar intrinsecamente sobre ele, não sendo necessário, por exemplo, o conhecimento ou tendo aqui know-how do idioma inglês. É claro que em outros cursos, tal como gestão de negócios, é até recomendável que você tenha um bom domínio do inglês para conseguir acompanhar outras disciplinas. Porém, mesmo que em algum momento você tenha acesso a algum material, por exemplo, algum professor vai mencionar ou vai fazer algum conteúdo em inglês, por exemplo, nós temos hoje dentro da plataforma uma ferramenta que nós chamamos de Skyler. A Skyler é responsável pela tradução automática, gerando legendas e disponibilizando isso ao vivo aos alunos. Então, esse é um outro diferencial. A Skyler surgiu dentro do PSEG como oportunidade de inclusão, principalmente de inclusão de pessoas com deficiência auditiva para que pudessem acompanhar o nosso curso. E caminhou para o modelo de tradução também, permitindo a legendagem e a transcrição de aulas ao vivo. Então, esse é um outro diferencial do nosso curso. Você pode ser um estrangeiro e acompanhar também o nosso MBA. Então, a resposta aqui é não para ambas as perguntas, ou seja, não precisa ter necessariamente seu registro ativo no CRC e tampouco do outro lado o pleno domínio do inglês. O que eu diria é que se você tiver registro no CRC, várias atividades que você terá aqui conosco do ponto de vista de carga horária, você poderá aproveitar essa carga horária para fins de pontuação junto ao CRC. Obrigada, professor. Só um complemento sobre a Skylar para você que está aí de casa. As legendagens contam com 98% de precisão. Então, é um diferencial importante também durante a jornada acadêmica de vocês. A professora, ainda dando sequência nas perguntas do chat, recebemos aqui da Fabiana Souza. O MBA irá focar em tributos de um único Estado? bom, essa é uma outra excelente pergunta, tá bem? Isso me abre espaço para uma outra resposta relacionada a um outro inquisito. Então, primeiro ponto, vamos imaginar aqui uma disciplina que é fundamental, que é gestão do ICMS. A disciplina de gestão do ICMS, vocês terão três encontros de gestão do ICMS. depois, uma disciplina só de nota fiscal eletrônica e SPED fiscal, ou seja, para mostrar como o ICMS é importante. Quando eu olho para o ISS, nós vamos ter depois de ISS três disciplinas de ISS. Você vai falar assim, peraí, Haroldo, mas como é que eu vou olhar, entender a alíquota de cada Estado? Como é que eu vou entender o default de cada Estado? Ou seja, vamos olhar para o ICMS. Essa é uma questão que eu quero trazer. O curso, ele não é focado para um único Estado. O grande objetivo é você entender justamente essa heterogeneidade tributária, tendo inicialmente um panorama geral sobre como funciona, principais regras, diferença de alíquota, como funciona a questão de default, por exemplo. ISS, cada cidade, por exemplo, cada município, tem uma alíquota, tem um fator gerador, tem uma característica. Portanto, o que eu quero trazer aqui, primeiro aspecto, nós não fazemos ênfase, e não daremos ênfase a um setor específico da economia e tampouco a um Estado, justamente para que o nosso profissional que sai deste MB consiga, na sua atuação, ter a plena compreensão do funcionamento do sistema tributário nacional, bem como aplicando aos diferentes e diversos setores da economia. Ou seja, não é um curso focado em agronegócio, não é um curso focado no setor de serviços, mas para que você consiga entender todos os setores. por isso que você vai ter a disciplina de tributação na economia digital, de tributação no agronegócio, eventualmente para conhecer as particularidades que existem do ponto de vista de setores específicos da economia. Esse é o ponto um. Qual é o ponto dois que eu gostaria de trazer? Neste momento, nós estamos no Brasil, e não é de hoje, nós estamos discutindo uma potencial reforma tributária, ou seja, quando a gente fala sobre reforma no Brasil, eu diria que a gente tem, faz décadas que a gente discute essa tão almejada reforma tributária. Só que todas as alterações que foram feitas até agora, elas não foram suficientes para resolver essa questão. Ou seja, o nosso sistema tributário atual, além de ser complexo, ele não gera igualdade material. então, novamente, a reforma tributária ela entrou de vez na pauta do legislativo. E ela tem um objetivo, para mim, que está claro neste momento, que é a simplificação do sistema tributário. Então, quando nós falamos de simplificação do sistema tributário, é inclusive uma discussão, por exemplo, sobre a criação de um IVA. Quando nós falamos disso, muitos de vocês vão falar, nossa, mas se eu criar um IVA, eu vou suprimir uma série de conjuntos de impostos que nós vamos estudar dentro do curso e que serão todos agregados no imposto único. O que eu quero dizer com essa segunda pergunta? Que mesmo num contexto de potencial reforma tributária, todos esses assuntos serão abarcados dentro do curso. E caso, até o final do curso, seja aprovada uma reforma, mas você já tem, vamos imaginar, você já viu a disciplina de gestão do IPI. Na reforma, o IPI foi agregado e teve uma mudança significativa até o final do curso. Caso tenha sido aprovado qualquer reforma, todo o conteúdo adicional e incremental referente a essa reforma será disponibilizado aos nossos alunos de forma completamente gratuita, adicional, sem nenhum prejuízo daquilo que lhes foi apresentado. Então, o que eu quero trazer aqui é, no Brasil, eu tenho certeza que a gente precisa de uma reforma tributária e dentre as reformas de base está a tributária. Ou seja, o Brasil tem que buscar excelência tributária, seja para ganho maior de competitividade, seja para equilibrar e resgatar algumas questões de combate à desigualdade, que engloba a questão fiscal também. Então, eu tenho certeza que a gente vai passar para uma reforma tributária. Depende do quanto a gente vai conseguir avançar em um determinado governo ou outro. Ou seja, eu não tenho dúvida sobre a alta importância da reforma tributária no Brasil. Portanto, esse é um item que eu acho e espero que aconteça. A questão é apenas o timing de quando vai acontecê-lo. Mas se você falar, nossa, será que no momento que estiver cursando este MBA vai passar uma reforma? Se isso acontecer, você será contemplado com todas as modificações, com todas as informações e análises referentes à reforma. E segundo, respondendo especificamente novamente a pergunta, para a análise específica de um Estado ou um setor, não. A ideia é que seja abrangente. Obrigada, professor. Até entrou numa linha de conteúdo que o pessoal já está mandando aqui no chat, então eu vou aproveitar. O Cláudio mencionou também sobre a reforma trabalhista, eu acredito que já foi contemplado, né, Cláudio? ele perguntou se houver reforma trabalhista será abordado? Então, o professor já mencionou, né, que vai ter um conteúdo adicional. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. O João Santos também que fez as duas primeiras perguntas, ele perguntou também. O MBA irá abordar, abordar, opa, perdão, irá abordar o assunto da reforma tributária? Também acredito que já respondemos o João. E também no início você mencionou sobre o MBA em gestão tributária, vai ser algo que vai trazer conteúdos abrangentes, né? O Luiz perguntou o MBA em gestão tributária é focado no agronegócio? Você teria algo a complementar sobre essa dúvida ou a gente pode passar para uma próxima? Eu quero só trazer aqui um ponto em relação a essa pergunta. Como eu mencionei, o curso, ele não dá ênfase num estado ou num município. Ou seja, priorizando discussões sobre a alíquota específica de um estado ou modelo do regime de uma região, por exemplo, como a Zona Franca de Manaus. O grande objetivo é que o aluno tenha essa compreensão global do sistema tributário nacional. Segundo ponto, mesmo dentro dessa compreensão do sistema global, do sistema nacional aqui tributário, alguns setores, eles têm tratamento diferenciado, ou seja, ou recebem subsídio, ou recebem algum processo de equalização, ou diferenciação tributária. Dentre esses setores, nós temos, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio tem uma particularidade muito forte. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender por que no agronegócio a gente tem tanto produtor rural ainda no modelo de pessoa física, ou seja, trabalhando com a visão do famoso CPF, criando um conglomerado familiar, mas em função do benefício tributário. Ou seja, o aluno, ele precisa entender algumas atividades e setores que são chaves e quais são esses benefícios dessa diferenciação tributária que existe. Dentre eles está o agronegócio. Então, no curso, há sim uma disciplina específica, inclusive, elecionada pelo professor Ovirajara Tamarindo, que é tributação no agronegócio. É a única disciplina olhando para um setor específico. É claro que, além da tributação em economia digital, mas posso citar uma outra aqui, que é elecionada pelo professor Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que é a tributação para a micro e pequena empresa. Ou seja, se eu tenho uma MEI ou tenho uma empresa no Simples Nacional, perdão, se eu sou um microempreendedor individual, ou seja, tenho uma MEI e tenho uma empresa no Simples Nacional, eu também tenho regras particulares que eu preciso compreender e entender. E aí, sim, é tratado de forma específica numa disciplina, mas não no curso todo tendo esse enfoque, tendo essa abrangência a um. Obrigada, professor. Acredito que conseguimos responder, então, as dúvidas aí do chat. Acredito que a gente pode seguir com mais uma. Laura Castilho mencionou. A grade está sujeita a mudanças de acordo com o cenário tributário? Caso surja novos temas ou assuntos, será tratado dentro do MBA em gestão tributária? Tem uma coisa específica dentro da grade do MBA em gestão tributária que eu tenho certeza que se você olhou a grade, você falou, mas o que essa disciplina não está fazendo aqui? E eu chamo a atenção de vocês para elas, tá? Ao final de todo o módulo, lembra que a primeira pergunta que vocês me fizeram aqui foi sobre a questão dos módulos, das disciplinas. Ao final de todo o módulo, nós temos algumas disciplinas que elas se chamam assim, e está lá na grade do curso, tópicos especiais em gestão tributária. Você vai perceber que ela é uma, dois, ou até mesmo três encontros da disciplina de tópicos especiais em gestão tributária. Por quê? Ela está ao final do módulo justamente para tratar temas específicos, pontuais e atuais em relação à tributação. Por exemplo, nós estamos vivendo neste momento uma recorreção de rota em relação a toda a questão de tributação no setor de combustíveis no Brasil, em função de toda a desoneração de tributos federais que ocorreu no ano de 2022. Então, a gente tem oportunidade nessas disciplinas, tais como a disciplina de tópicos especiais em gestão tributária, para poder discutir essas questões que são atuais, que são relevantes e que vão impactar o seu negócio. Mas veja, ela não domina o curso. Ela aparece como uma disciplina para poder trazer ao CERN, para trazer à discussão, pontos atuais e que são relevantes e que podem ser, propostas sobre a reforma tributária, discussões sobre o avanço delas, ou até mesmo como que as diversas propostas podem impactar cada setor ou cada atividade ou empresa de modo geral. Então, essa é uma outra característica que tem lá na grade, você vai perceber que eu não comentei, mas tem lá uma disciplina em cada módulo de tópicos especiais em gestão tributária, justamente para fazer essa abordagem. Legal, professor. Essa é a dinâmica, na verdade, das aulas ao vivo, de ter um conteúdo sempre atualizado, para trazer para vocês sempre conhecimento e toda uma estrutura de qualidade. Andrus, veio uma pergunta aqui no chat, acredito que você e o professor podem complementar um pouquinho, seria da Amanda. Estou terminando a graduação em administração, como o curso, o MBA, pode agregar na minha formação? Tenho interesse em trabalhar na área fiscal da empresa que estou. Professor, se você quiser falar um pouquinho sobre a dúvida da Amanda e depois o Andrus complementar? Bom, quando nós falamos sobre a questão dessa pergunta, por exemplo, olha, eu venho da área de administração e eu tenho interesse em trabalhar na área fiscal, o que eu diria é que é meio caminho andado, ou seja, geralmente a gente encontra na área fiscal das organizações, efetivamente, pessoas que vêm da área de gestão, seja administração, contabilidade ou economia. Por quê? Por uma facilidade muito mais com as questões e princípios da gestão tributária. Então, no meu caso, a meu ver, é, na realidade, até um facilitador. O curso vai só te propiciar, vai só catalisar para que você consiga acelerar esse processo, uma vez que você já vem de uma área correlata. Obrigada, professor. A colocação do professor, eu queria só atentar a nossa colega em relação ao momento da formação dela, porque é importante ela ter concluído a graduação e tendo colado o grau até a data de início das aulas. Então, em relação a essa parte da estrutura da inscrição, tem esse detalhe. Legal, Andrés. Obrigada. Espero ter respondido a você, Amanda. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais algumas perguntas, professor. Falando para o pessoal de casa, o que esse MBA pode proporcionar ao aluno e onde ele poderá atuar após a conclusão, recebendo o título de especialista em gestão tributária? Bom, sempre que a gente fala onde é que eu posso atuar, veja, a área principal é de fato na área fiscal dentro das organizações, ou seja, é no dia a dia dentro do departamento tributário, dentro da área fiscal, seja como gerente fiscal, gerente tributário, apoiando justamente isso, no processo e justamente na apuração fiscal dentro das organizações. Segundo, local de atuação muito forte é justamente ligado na área de consultoria e assessoria tributária para as organizações. Eu diria que essas são as duas principais áreas de atuação. Obrigada, professor. A gente vai estar encerrando as nossas dúvidas aqui mais específicas ao professor, mas se você tiver ainda qualquer outra dúvida que não fosse nada aqui no ao vivo, chama a Nayara no WhatsApp que ela vai estar lá até às oito e meia aguardando a sua dúvida. Professor, antes de a gente finalizar o nosso encontro, a sua participação, eu gostaria de deixar aqui o espaço para você fazer seus agradecimentos e convidar o pessoal que está aí de casa para iniciar já o processo de inscrição e o convite para a nossa aula inaugural, que vai ser no dia 11 do 5. Antes de passar a palavra, professor, vou só falar para o pessoal de casa não sair ainda do nosso encontro que a gente continua aqui com o Andrus e lembrando que ao final do nosso encontro vamos hostear o kit do MBOS PESALC, então fiquem até o final aqui com a gente. Pode passar, pode continuar com seus agradecimentos, professor. Bom, pessoal, eu já quero começar os meus agradecimentos aqui me desculpando por precisar sair antecipadamente, eu estou em Brasília tomando um voo agora para São Paulo e mesmo assim fiz questão de estar aqui junto com vocês batendo esse papo, conversando sobre o nosso curso, mostrando de fato como nós estamos comprometidos com o seu aprendizado, estamos comprometidos com você. E fiz questão de estar aqui nesse momento para bater esse papo com vocês. E eu quero fechar dizendo o seguinte, eu acho que na prática, pessoal, o maior investimento que você pode fazer é em você, o maior investimento que você pode fazer é do ponto de vista de educação, de capacitação. Esse será o seu maior diferencial, esse será de fato o maior benefício que você levará daqui do nosso curso, um investimento que é feito em você visando o seu crescimento, visando de fato a sua profissionalização. E quero fechar, espero que a gente se encontre, seja online nas nossas aulas ou até mesmo presencialmente. E tenho certeza que você terá aqui conosco uma excelente jornada, uma excelente experiência e mais do que isso, com muito aprendizado. Foi um enorme prazer, pessoal, devolvo para vocês no estúdio, principalmente aí para o Andros para que vocês possam continuar discutindo como é que esse curso está organizado. Foi um prazer, pessoal, um grande abraço. Obrigada, professor, tenha uma ótima viagem. Tchau, tchau. Bom, a gente continua aqui com o Andros, eu espero que todos vocês ainda estejam presentes, eu reforço aqui para vocês, caso outras dúvidas mais específicas, o pessoal vai deixar os nossos contatos aqui no chat, o Andros vai ficar à disposição, a Nayara também, toda a equipe de relacionamento para tirar dúvidas de vocês. Andros, vamos continuar falando um pouquinho sobre a dinâmica do MBA e das aulas, caso o aluno não consiga assistir às aulas ao vivo, a gente viu que o professor acabou precisando pegar um voo, isso pode acontecer com você que está aí de casa também, isso vai impactar na frequência do MBA e como é contabilizada? Não necessariamente, ela então, respondendo a sua primeira pergunta, caso o aluno não consiga realmente acompanhar a aula ao vivo ali às quintas-feiras, pode ficar tranquilo porque a gente sabe N compromissos podem vir aí de maneira surpresa para a gente, então pensando nisso, as aulas, elas também são disponibilizadas no formato gravado e ficam disponíveis em até 48 horas após a aula ser ministrada. Em relação à sua segunda dúvida, Ellen, as presenças, elas são contabilizadas pela realização de provas, então como é que acontece? as provas, elas são referentes ao conteúdo de cada aula ministrada, é no formato de 10 questões, você tem até 60 minutos para realizar e cada uma dessas provas, você tem até 21 dias para realizar elas e ser contabilizada para a sua média. Que legal, então pessoal, é bem fácil e bem possível na verdade conciliar a dinâmica das aulas com a frequência como ser especialista aqui do Embiose Pesal que é em gestão tributária. Você comentou um pouquinho sobre a frequência, conta para o pessoal de casa também como que funciona o material, como eles vão ter acesso ao material durante a jornada acadêmica. Legal, uma dúvida que a gente sempre recebe em relação se eles vão precisar adquirir algum material específico, algum livro, alguma bibliografia que não é mostrada de início assim. E para deixar todo mundo tranquilo, tudo que é relacionado a livros, artigos, a gente vai disponibilizar para vocês a biblioteca da Faculdade Pesed no formato online e também vocês terão sempre o acesso às bibliotecas da USP tanto no formato online quanto no formato físico. Então, vocês têm muita coisa, muito material disponível para vocês sem precisar você colocar a mão no bolso e comprar o material. Isso, a gente vai deixar. Obrigada, Andros, por responder. Todo o conteúdo, os acessos certinho, ali na própria área do aluno na biblioteca do Pesed. Bom, deixa eu continuar aqui falando para vocês. Só um complemento, durante cada aula existe também um material, um conteúdo que é enviado, alguns professores acabam liberando, um conteúdo pré e pós-aula. Então, antes da aula começar, você já vai ter no sistema acadêmico a possibilidade de baixar aquele conteúdo pré-aula. Por exemplo, às vezes são artigos, livros, vídeos, então é bem legal essa participação, esse treinamento antes de iniciar a aula. É importante que todo mundo esteja conectado e sintonizado com o tema que vai ser tratado durante as aulas. Além da plataforma a Move que você já comentou, o professor também, Haroldo, comentou, existe algum outro meio que o pessoal possa estar assistindo às aulas? Tem, sim, Helen, é bastante interessante esse ponto, que além do Move online, que é no navegador, a gente tem uma novidade que se chama Move by Pesed 2, que é uma nova ferramenta, é um aplicativo que, inclusive, vou pedir para o pessoal que está no chat para disponibilizar o link, o pessoal de casa já pode ir baixando. esse aplicativo, ele vem para atender as pessoas que muitas vezes não têm disponível ali a todo momento o acesso à internet, o Wi-Fi, por exemplo. Então, a pessoa pode acessar a aula, baixar esse conteúdo e assistir remotamente fora de uma rede conectada à internet. Então, é bastante relevante. Então, tudo que é relacionado à questão de boleto, às disciplinas, aos conteúdos, as anotações, vai estar tudo disponível no aplicativo. E as provas também. E as provas também. vocês também vão ter acesso, como o Andrews muito bem comentou, essa possibilidade da gente assistir de forma offline ajuda a gente também no momento de descanso, no momento de lazer, nos permitir que a gente esteja em dia com o nosso MBA. Obrigada, Andrews. Obrigada. Conta para o pessoal de casa também como que funciona a etapa final do curso. eles sempre têm essa dúvida, né? Acho que chega bastante ali para a gente por e-mail. Então, fala para eles. E também, essa é uma questão que o pessoal de casa não precisa se preocupar, porque vai com certeza tirar de letra. Então, ao final do curso, Ellen, terão a avaliação final, né? Que é composta por uma prova, basicamente, que vai ser disponibilizado para vocês. Qual é o conteúdo abordado nessa prova. e também composto pelo TCC. Aqui é importante salientar sobre o TCC, que é uma etapa obrigatória, tá? Em relação ao MBA. E, para haver a conclusão do curso, é disponibilizado também para essa fase do TCC, a partir ali do final do primeiro módulo. é feita uma seleção, uma pesquisa para saber qual que vai ser o tema que você vai escolher e também para futuramente no segundo módulo ser disponibilizado um orientador. Então, além da equipe acadêmica que vai estar ali te acompanhando, que são os padrinhos, a gente também disponibiliza para os alunos o orientador, que também vai disponibilizar o espaço na agenda para agendar ali as entrevistas, as conversas. Então, nesse sentido, o pessoal pode ficar também muito leve, muito tranquilo que vai tirar de letra. Tenho certeza. É isso mesmo. É importante eu complementar aqui o que o Andres trouxe para a gente sobre todo o acompanhamento, a jornada que vocês terão ao longo do desenvolvimento do TCC, que vai ser executado de forma individual também, em paralelo às aulas do MBA. Então, é legal que você vai ter ali o tema, o assunto e também ali poder estar desenvolvendo o seu TCC. E é claro que ali no sistema Move Online vai estar também bem destrinchado todo o cronograma, o projeto, as etapas de cada entrega de TCC. Então, a gente sempre faz o comunicado, o envio, o aviso, aquele lembrete para você não deixar para a última hora. Então, é importante salientar que desde o início, já ali no final do primeiro módulo, a gente faz o envio de um formulário para que vocês preencham qual o tema que vocês desejam fazer o TCC de vocês e ao final do segundo designar um orientador que seja mais coerente com o tema que você selecionou ali no formulário. E claro que também, por exemplo, chegou ali no momento eu quero trocar o meu tema de TCC, eu quero trocar o meu orientador também é possível. Claro, você entrando em contato com a gente, a gente vem da possibilidade da agenda também para a gente se programar e também as próximas atualizações de entrega. É só entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar a fazer isso dar certo porque é importante que seja uma jornada que nem o professor mencionou, contínua, que você tenha todo o aprendizado e que você saia daqui especialista pelo MBIOS PESAL que em gestão tributária. E aproveitando esse gancho, como o professor bem foi repassando ali a sequência lógica das disciplinas, isso para o TCC é riquíssimo porque vai trazer uma interdisciplinaridade e enriquecer ainda mais o formato do TCC que vai ser genial. É isso mesmo. Bom, deixa eu falar para vocês aqui, a gente vai completar junto, na verdade, para o pessoal de Casandros, explica o que é o MBA Experience. A gente vai ter esse evento que vai promover essa conexão e também ali acesso às defesas do MBA. A gente até pode iniciar o processo de inscrição que em breve a gente vai lançar as defesas, vocês vão poder assistir as defesas online de outros colegas que também estão fazendo e finalizando, na verdade, o MBA em gestão tributária. Conta para o pessoal de casa como funciona o MBA Experience e como que faz para se inscrever? Então, assim, aproveitar já o pessoal que está ajudando a gente ali no chat para disponibilizar o link também. Como a Ellen falou, as inscrições já estão abertas. E o que é o MBA Experience? É um evento incrível para fomentar o networking entre todos os nossos alunos, entre nós, colaboradores, entre os professores, os orientadores. é no formato presencial e já tem uma data, tá, pessoal? Aí no site vocês podem acompanhar toda a programação e está previsto para o dia 15 de julho, Ellen. Então, assim, é um convite para o pessoal vir conhecer a nossa estrutura, vir conhecer a gente também pessoalmente, vai estar todo mundo disponível para acompanhar esse evento aí que vai ser incrível. Rico em palestras também. Bom, eu só tenho coisas incríveis para dizer, mas vocês podem acompanhar no site também. O pessoal vai deixar também um link para vocês acompanharem nas nossas redes sociais, foi disponibilizado um vídeo de como foram as edições antigas para vocês terem um gostinho do que vai ser esse evento presencial aqui em Piracicaba. Então, vai lá, faça sua inscrição e não deixe para a última hora. Já se programe que dia 15 de julho a gente espera vocês aqui presencialmente para conhecer aí o professor Aroldo, outros professores do corpo docente do MBA USPESALC e também palestras e diversos conteúdos. A gente está chegando ao final do nosso encontro, acho que o pessoal vai já disponibilizar aqui o link para a gente finalizar o sorteio. Podem deixar, tá pessoal, o link aqui já no chat. E enquanto isso, Andrés, vamos falar para o pessoal de casa como funcionam as inscrições do MBA USPESALC, qual é o investimento que o pessoal de casa vai ter que fazer para fazer o MBA com a gente. Perfeito. Então, funciona da seguinte maneira, Ellen, todo o processo de inscrição é feito de maneira 100% online, tá? O pessoal pode acessar lá mais uma vez o MBA USPESALC.com e selecionar lá o curso de gestão tributária, já fazer todo o cadastro, né? E aproveitem também, pessoal, já inserindo a documentação de vocês, caso tenha alguma dúvida em relação a essa documentação, pode nos encaminhar a dúvida que a gente vai auxiliar vocês nisso, tá? E aproveitando, né? Porque às vezes a gente, ah, não sei qual que é a documentação, já adiantando para vocês, a gente vai precisar do diploma, tá? Frente e verso, que é o diploma de graduação, o CPF e o RG, que é um documento importantíssimo, tá? Então, como a gente tem aí alguns dias para iniciar as aulas, vocês têm até esse prazo para conseguir o documento. Então, aproveitem. E a gente sempre salienta para que não deixem para a última hora, né, Ellen? Porque a gente sabe que imprevistos sempre podem acontecer. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade. É isso mesmo. Aí faltou aí a parte do investimento para o pessoal de casa. Então, vamos lá. Contei que é uma parte muito importante que em conta de tributos, com certeza está bem ligado no qual é o investimento. Está com a planilha pronta ali para anotar. Verdade. Então, vamos lá. O investimento, ele é composto pela taxa de inscrição, tá? Que é no valor de 100 reais e composto por 18 parcelas de 690 reais. basicamente são esses os valores compostos pelo plano de pagamento. Perfeito. Então, Andros, obrigada por trazer essas soluções aqui para o pessoal de casa. E antes da gente encerrar e finalizar o nosso encontro, eu gostaria de contar para vocês sobre o programa Aluno Indica Aluno. Então, se você tem alguém para quem indicar esse MBA ou qualquer outro MBA que a gente oferece aqui no MBA Espesal, que é a oportunidade de você e seu amigo ganhar uma premiação. Então, o pessoal vai soltar um vídeo de como funciona o programa Aluno Indica Aluno para você já começar a participar. Indicação premiada. Quer ganhar 200 reais? MBA Bom é MBA Compartilhado. Indique um amigo para fazer o MBA Espesal e você pode garantir prêmios para você e para ele. Chegou o programa Aluno Indica Aluno e é muito simples para participar. Você que é aluno ou ex-aluno do MBA Espesal indica um amigo. Assim que ele virar nosso aluno, você e ele ganham prêmios. Você recebe um voucher de 200 reais para gastar como quiser em marcas parceiras da plataforma GIFT. E quer saber mais? Você pode indicar quantos amigos quiser, podendo dobrar ou até mais, o valor do seu prêmio. E seu amigo e nosso novo aluno recebe em casa esse kit MBA Espesal que de dar inveja. Acesse o site e confira o regulamento. Programa Aluno Indica Aluno. Mais um benefício do MBA Espesal. Notícia boa é para ser compartilhada. É uma ótima oportunidade. Quem é também da área de tributos vai ficar muito feliz de indicar e receber ali um GIFT ou até mesmo o kit do MBA Espesal. Com certeza. O nosso tempo está acabando, Andros, pessoal de casa. A gente conseguiu responder várias dúvidas aqui, o espaço com o professor Aroldo, com o Andros. Lembrando que toda essa conexão que a gente tem aqui ela continua. Se você ainda tem dúvida não deixe de mandar para a gente. O pessoal vai deixar os nossos contatos aqui e a Nayara vai estar hoje até às oito e meia da noite fazendo um plantão para tirar dúvidas. Andros, fique à vontade para compartilhar um pouquinho o seu agradecimento ao pessoal de casa, convidá-los para a nossa aula inaugural. Fique à vontade. perfeito. Então, pessoal, muito obrigado por estarem presentes aqui. Como diz o professor, investindo em conhecimento que é o mais importante. Convido mais uma vez vocês a assistirem, acompanharem a nossa aula inaugural que está prevista para o dia 11 do 5. Então, eu junto com os professores, a nossa equipe de relacionamento vai estar junto com vocês e os esperando. Então, aproveitem e façam as suas inscrições. É isso aí, pessoal. Bom, é com muita alegria que vocês estejam presentes até agora no final. Compromisso, né, feito com o pessoal de casa até agora, o final do nosso encontro. Então, para celebrar isso, eu queria muito agradecer a participação de todos que estão aqui com a gente, quem está aí do outro lado da telinha, quem fez tudo isso acontecer aqui do MBOS PESALC. E também para dizer para vocês que já temos um vencedor do nosso sorteio que ficou até o final. Que legal. Sim, já temos aqui. Conta para a gente. Vou contar aqui. Deixa eu pegar aqui certinho o nome da vencedora, na verdade. Quem ganhou o kit do MBOS PESALC foi a Veridiana Selme. Veridiana, a gente vai entrar em contato com você. Fique atento ao seu endereço de e-mail que em breve, tardar amanhã, a gente já inicia o processo de você trazer, na verdade, passar as informações para enviar o kit para você. Bom, gratidão a todos que estão aqui, a presença de quem permaneceu até hoje. A gente tem aqui apenas alguns recadinhos finais para você que ainda está aqui com a gente. Então, agradeço novamente a participação de todos e de todas que já estão ali no Instagram assistindo a gente, quem está aí do outro lado, quem compartilhou, quem já indicou. A gente fica muito feliz e grato em poder trazer esse conteúdo, essas informações que vão ajudar vocês na trilha do conhecimento. É importante para esse processo de decisão para você ter certeza, a certeza de que é ser único. Aqui no MB Espesal que vocês vão ter essa possibilidade e essa oportunidade de reconhecerem conteúdos de qualidade através dos nossos professores, toda a nossa estrutura. Então, eu conto com a presença de vocês na aula inaugural no dia 11 do 5. Bom, deixa eu ver aqui. Amanhã, a gente tem o nosso webinar do MB em Gestão de Pessoas. Então, se você está em dúvida de qual MBA seguir, se você conhece alguém que deseja participar também, estar junto com a gente aqui no MB Espesal e tem o interesse em gestão de pessoas, indica já o MBA para o webinar, para o pessoal assistir e acompanhar junto com os coordenadores do curso. Não deixe de indicar e o pessoal vai deixar também o link aqui no nosso site, no nosso chat. Bom, deixa eu ver aqui. E se você gostou do nosso webinar, do nosso formato, eu espero que vocês tenham gostado, na verdade, bastante. A gente está bem nervoso de estar aqui hoje. É a hora da gente se inscrever no site do MB Espesal, que também vão deixar o link aqui na descrição do vídeo, os nossos contatos para você já iniciar o processo de inscrição. E se você gostou, não esquecer de ficar de olho nas nossas redes sociais, que a gente posta bastante conteúdo por lá, tem muito conteúdo atualizado, que é o arroba do MB Espesal e também o pessoal vai deixar os nossos contatos, o e-mail, um reforço novamente que a Nayara vai estar aqui no chat. Então, gente, corre, aproveita a oportunidade que o conteúdo está fresquinho na mente, a dúvida também, para a gente já auxiliar vocês no processo de inscrição. Então, o evento de hoje é só o começo de uma nova jornada de vocês, uma nova trilha de conhecimento, aproveitem esse carinho, aproveitem, adquirem esse conhecimento e façam muito networking, o networking nem é a oportunidade que a gente tem de trazer esse conteúdo para vocês e vai durar ali durante um bom tempo, um relacionamento de 18 meses. E se você tem curiosidade para saber algo mais, entre no nosso site em biospesalc.com e aguarde por lá novas novidades. E eu agradeço o encontro de vocês, a participação, a presença de cada um e tenha um ótimo final de noite e encontro vocês no próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.